Salve, kitneteiro! Você que é empreendedor, olha só, hoje você vai descobrir um lugar onde só tem kitnet. Imagine um lugar onde não tem prédio comercial, não tem loja, não tem terreno, não tem nada, só tem kitnet. E mesmo assim, todas as kitnets são um sucesso. Você vai olhar e vai falar assim, caraca meu, quantas kitnets bacanas, um lugar que só tem kitnet, quem vai morar em kitnet? Pois é, esse lugar existe, ele se chama o metaverso da kitnet, ou seja, ele existe há três anos e ele é a comunidade do kitneteiro raiz do Viver de Kitnet. Se prepare para se inspirar, porque eu vou chamar você, nós vamos colocar uma roupa de mergulho e nós vamos para dentro da comunidade secreta, a única e a maior comunidade do Brasil, onde todos os alunos do Viver de Kitnet colocam seus projetos, vai deixando o seu like, vai dando o último comentário, vai compartilhando com alguém que está precisando se inspirar, vem para essa energia positiva, vem para essa coisa legal, bora lá, um, dois, três e... Olha aí, você está vendo, no Facebook está escrito assim, comunidade do kitneteiro raiz, ali estão 3.300 pessoas, 3.300 membros. E eu coloquei aqui, logo no começo da nossa comunidade, passagem, os nossos anúncios, as nossas informações sobre como as coisas funcionam e aí quando o kitneteiro entra nesse lugar que só tem kitnet, ele começa a ver projetos. Vamos ver aqui, ó, o primeiro de 31 de julho, Ananias Isidoro colocando kitnet, se facilita, ele já está aqui compartilhando o projeto dele, olha só que bacana. Está aqui uma planta 3D, vaga de garagem, o nome do residencial, os alunos comentando. Ah, vou dar um like aqui, por que não? Opa, esse é o like de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Você dá seu like agora nesse vídeo. Carlos Roberto Zamora, lá de Uberlândia, parabéns, Carlos. A gente esteve lá, fizemos um vídeo com o Carlos Alberto. Aliás, dá uma piscadinha no vídeo do YouTube aí, quando a gente chegou lá em Uberlândia. Somado todos os imóveis que você criou dentro dessa casa, quanto você recebe hoje? Todos aqui? É. Dá em torno de 9 mil e pouco, mas aí eu tenho as despesas só para uns 7 mil. 7 mil, isso é dinheiro para você? É muito dinheiro. Beleza, Carlos. A gente mostrou as kitnets dele, só que agora ele está indo mais longe. Olha só, ele comprou esse terreno aqui, maravilhoso, e ele está projetando umas kitnets imobiliadas com cama de casal, onde a televisão gira para o lado da sala. E a mesa de refeição, ela é estreita, comprida para duas pessoas, em frente a uma cozinha planejada, com fogão de quatro bocas, sofá. E o detalhe do mezanino, já no estilo industrial, onde você vê aí o cimento queimado, você vê a lâmpada industrial, você vê a escada com metalom, que é serralheria, e também com os degraus em madeira maciça. Você vê que a cama tem uma guarda do corpo, uma guarda da cama, que é imitando madeira, e um belo guarda-roupa. Olha só de cima, que projeto bacana. É chegar e alugar. Parabéns pelo projeto, lindo projeto, tudo funcionando. Olha a fachada do projeto do Carlos Roberto. Ele é um cara muito animado, um cara sempre muito de boa com a vida, nos recebeu muito bem lá, feliz, e já está preparando esse projeto. E se Deus quiser, nós vamos lá mostrar. Como é que está o Camparra? O Camparra sempre com a gente na live. Olha só, ele é da turma 12, ele é de Alvorada, Rio Grande do Sul, e eu vou clicar na foto para você aprender alguma coisa. Você vê aí, ele está preparando, já está superada a parte mais difícil, de revestimento, está tudo limpinho a obra dele. Parabéns, Camparra, esse é o acesso. Ah, é em cima de uma loja. Então, olha aqui, voltando aqui na foto, você vê que piso bacana, um cimento queimado, está na borda, vai ficar para sempre. Chuveiro de qualidade, isso aqui é um chuveiro de R$50, funciona muito bem. Acho que são só essas fotos. Terminou não? Você está curioso? Prepara, eu estou olhando aqui na comunidade como quem vem pela primeira vez, clicando e rolando, mensagem, aí ele conversando sobre os aprendizados. Opa, veja a Gisele dos Santos. Que banheiro top, merece uma foto? Olha isso, o que ela fez de banheiro? Só dois pisos no banheiro já indicam a metragem desse banheiro. Essa é uma medida de porcelanato que, se eu não me engano, tem 74 centímetros. Então, se ela tem 74 centímetros, esse box, ele deve estar... Não, vamos imaginar que é 54, ele está com 1,8m esse box. Está bacana, botou uma folha só. Uma folha de 50 centímetros está na casa dos R$300, né? Esse nicho, se ela comprou pronto, também na casa dos R$300. E esse revestimento lá no fundo, que deu um destaque, que deu um charme, é aquele que imita as olejas do metrô. Se você compra só realmente o revestimento em separado, é um custo muito alto. Mas quando você compra uma peça que imita, aí sim você consegue fazer algo diferenciado dentro do orçamento. Vamos ver mais coisa? Está curtindo aí? Ah, olha os alunos colocando. Todo mundo compartilha, gente, olha só. Espírito de abundância e não guardar segredo. Aqui o Viver de Kitnet não guarda segredo. E cada pessoa que está aqui colocando alguma coisa, é porque decidiu não esconder. Porque sabe que quem chega para curtir, para compartilhar, para dar uma sugestão, chega para acrescentar. Quem guarda segredo, acaba ficando com as informações que conquistou até aquele momento. E não prospera. Vê aluno VDK, Marcelo Pereira, 9.0. Estou, Zona Leste, São Paulo. Olha aqui que gracinha, olha. Ele colocou uma cama. Parece que é de viúva, não parece ser nem de solteiro, nem de casal. Ou se a foto está estreita. E, aproveitando o espaço, usou um fogão de seis bocas. Por quê? Eu já sei. É um fogão que estava sobrando em algum lugar aí. E, né? Kitnet precisa de fogão de duas bocas. Está bom demais. Ele está com o revestimento 3D, daquele que ainda é barato. Colocou um aéreo só. Um aéreo só significa o seguinte. Dá para pôr mais, mas vai só com esse por enquanto. E esse aéreo, ele custa aí na casa dos 150 reais na internet. E essa jaladeirinha, que é da CCE, é das antigas mesmo. Ou seja, está se virando. Você olha lá no fundo, ele encaixou um armário lá. O armário não foi feito para aquele lugar, mas ele achou um armário que serve. E lá no cantinho à direita, você percebe que a cortina dele é um blackout, que hoje custa na casa 60 reais. Sofazão bacana, duas cadeiras de plástico, cadeira de 50... Não sei se é 50 reais uma cadeira dessa, faz tempo que eu não compro. Mas você vê nitidamente que ele está adaptando um espaço, porque tem um remendo ali à direita com azulejo. É alguma coisa que foi fechada, era um espaço de uma casa. E lá no cantinho, uma pecinha de MDF com duas cantoneirinhas servindo de mesa e toca o barco, bora alugar. Vamos analisar o banheiro dele? Caixa acoplada, um gabinetinho, está bonitinho, espelhinho. Tem um destaquezinho no revestimento, você vê que ele colocou duas faixas diferenciadas. Box blindex, eu arrisco dizer que esse era o banheiro da casa, é um banheiro meio chique. Então, ele dá um destaque. Voltamos aqui, está aí a kitnet. Vamos ver que mais informações a gente tem sobre essa kitnet. Bom dia, Marcelo. Parabéns pelas kits. Aí, legal. Não é legal você acordar, colocar um post e aí vem a Vanessa Paulo dando um oi, o pessoal mandando abraço. É isso. Participar da comunidade do Kitneteiro Raiz é você estar com pessoas que estão tentando dar certo, que estão conquistando. Então, todo dia você chega lá, tem alguma coisa. Vamos ver o que é isso aqui, por exemplo. Olha só. Sucesso, vai ficar só o ouro. O que será que é isso aqui? É revestimento, só tem essa foto. Ele arranjou um forro para colocar nas kitnets. Está aí. Às vezes é um forro usado. Já arrisco dizer que está lá fora, sabe por quê? Porque como é usado, ele está lavando. Está lavando para ficar novo. Bora colocar forro, material usado. Construindo oito kitnets. Patrícia do Carmo. Turma dois. Turma dois. É isso? Opa! Que coisa. Terminei. Três linhas kitnets completamente imobiliadas, inclusive com máquina de lavar. Mas não tenho base de quanto cobrar. Qual será o critério? É isso que a gente conversa aqui. Qual é o estágio que você está? Não fica sem resposta. Por quê? Se você faz um treinamento para dar certo na vida, e esse treinamento é com imóveis compactos, você precisa saber como construir, como otimizar espaço, que materiais utilizar, como conversar com a equipe de pedreiro, como conversar com o arquiteto, definir projeto, legalizar projeto. E aí vem a parte que a gente cuida bem, da preparação do imóvel para se tornar realmente atraente, como receber a visita, escolher para visita uma pessoa qualificada, como educar essa visita para entender a sua proposta de negócio, como fazer a publicidade direcionada para a pessoa certa, como fazer o contrato perfeito que te proteja e como administrar esse inquilino pelo tempo que ele está no seu imóvel, com pontualidade no pagamento, respeito à sua proposta de negócio e, principalmente, no dia que ele sai, ele é um amigo seu. Hum, então tá bom. Vamos ver o que eles escreveram aqui, ó. Você tem que estudar mais o seu próprio negócio, os alunos dando... Eu coloquei o valor acima do meu concorrente, porque eu considerei muito a localização, cada um colocando uma ideia. Mais uma vez a foto do Samora. E aqui, o Luiz Silva colocando. Bora sair da corrida dos ratos. Será que se eu clicar aqui aparece o vídeo todo? Blindex, porta-balcão de blindex, porta de madeira, olha aí, entrando já tem a cozinha, o piso de porcelanato, embaixo da escada vai entrar alguma coisa, uma sala, um banheiro bacana revestido lado do lado. Você vê que o pessoal coloca o revestimento no fundo para dar um destaque e ele vai subir a escada. Atenção, parece que essa escada tá carpetada. Olha só, isso aí pra mim tá parecendo carpete. E o espaço em cima muito grande pra ele colocar ali uma cama e simplesmente curtir a paisagem da janela. Mostra a janela, mostra a vista. Êêêê! Chique no último. Quem não vai querer morar nesse apartamento? Zerinho, zero bala, de dois pavimentos, um loft. Isso chama-se loft, tá bom? Vão descer? Tá bom aí, né? Precisa mais não. Quer ver mais? Posso continuar? Vou rodando, hein? Vou rodar e vou chegar. Esse aqui é a Maristela Ortiz, sempre com a gente. Nosso primeiro loft alugado. Na terceira visita fechou, graças a Deus. É o casal César e Patrícia. Parabéns, Maristela! Uh! Ela tá comemorando. Que legal, gente. Não tem preço. Você recebeu um Pix. Olha esse litrozinho. Isso você compra pronto, já com gradinha. Porta de alumínio. Uma pinturinha caprichada, né? Olha essa cozinha. Ela colocou um armário e um gabinete, se eu não me engano, de baixo. Ela comprou novo. Em cima ela adaptou alguma coisa que já tinha em casa. Colocou um fogãozão de quatro bocas. Geladeira tá bacana. Olha, a iluminação é simplesmente um LED de sobrepor. Oh! Todos os vinhos que nós tomamos viraram um enfeite, um atrativo desse lugar que tem na parede. A menção ao lar do Cilar. Aquele que chegar lá pra morar, sabe hoje que ele está protegido e tem um lar. Bom, flores pra você também, querida. Opa! Tem até óculos? Pode. É pra dar um clima, né? Tá vista a sua kitnet? Parabéns. É linda. Deixa eu ver se tem mais coisa. Acho que eu não vi a cama. Mas tá bom. Vamos ver o que os alunos disseram. Parabéns e muito sucesso. Letícia Caldeira. E alugou mais uma hoje. Três visitas e duas locações. Um dia também de sete mil. Certidão, César e a Patrícia. Toda a comunidade dos que se metem. Espero que você sentia um compartilhamento de ideia, experiência e motivação. Clicando na foto. Essa geladeira é maravilhosa. Ela tem um metro e meio de altura. Ela cabe em qualquer kitnet. Você vê que ela arrumou uma iluminação pra dar um tchan. A pia. É aquela pia que, se eu não me engano, essa pia aqui não é nem de um metro e vinte. É de um metro, né? Talvez ela tenha comprado pronta. Fez um revestimento básico com duas peças de piso ou porcelanato. E olha só que engraçado. A torneira dela é de parede. A torneira já vem na parede. Tem gente que não liga muito pra isso, mas eu presto atenção. Você prestou atenção? Quer ver outro detalhe? Um enfeite, uma cafeteira, um porta ferramentas de culinária. Como é que é o nome? Um porta talheres, uma tacinha de vinho, dois potinhos, sabe? Pra dizer assim, olha, aqui é um lar. Olha essa caminha, que graça. Olha que quarto legal. Uma cortininha bonitinha. Pintura bacana. Porcelanato liso, brilhoso. Olha o tamanho do guarda-roupa. Olha, tem varanda. Que bacana. Olha que varandinha. Uma plantinha na varanda. Olha, foi no detalhe que eu tava observando, tá vendo? Tudo que eu tinha observado ali. E aquele interruptor ali, acho que é pra ligar e desligar aquela luzinha azul. Olha essa mesa de refeição, já com a proposta de como seria um jantar nessa kitnet. Outra foto do quarto. Preste atenção nesse banheiro. Veja pelo brilho abaixo do registro, que é aquele porcelanato brilhoso mesmo, imitando um marmorizado fantástico. Essa pia, essa pia de fundo infinito, é uma pia de 450 contas, hein? Não é uma pia barata, não. Eita, lindo esse banheiro. A gente vê que o piso é preto também, marmorizado. Mais quarto. Opa! Isso é um fogão de indução, não é? Que capricho! Tomara que o seu inquilino goste, queira e saiba usar o fogão de indução, né? Tem que escrever pra ele, como que usa, se a panela é aquela mesmo. Maristela continuou postando foto. Gisele, quem gosta de antes e depois, pra dar o ânimo, deu muito trabalho, mas teme. Gisele, nós fizemos um vídeo com ela pro canal, morou nos Estados Unidos, e eu acho que é no Tatua Pé, que ela tá construindo, não lembro o nome do bairro. Então, pota um pedacinho do vídeo da Gisele aí, editor! Compraram, aí dividiu em seis casinhas. Tava alugado aqui. Aqui tava, tava alugado, antes de eu chegar, por 700 reais. Tava bem alugado. Tava, já aluguei, almoçava em cima da semana que vem, por 950. Vamos lá, peraí, você já alugou? Já, tava alugado. Ela botou um pedinho, vamos em frente ao almoço, em sobreposto de bed. Isso, o Edson fez esse fogo. Nossa, olha, aí, ó. É, vamos entregar assim, com esse perinho. Ficou lindo, ó. É isso aí, a Gisele já tá seguindo a trajetória do pai, que também já era dona de kitnet. O pai dela aqui era vitrinista. Então, a família toda, ela voltou dos Estados Unidos na pandemia, falou que o quê? Fazendo clean aqui nos Estados Unidos, eu vou ser dona de kitnet. E ela, com o marido dela, é ele que tá ralando. Vamos ver como ficou esse banheiro. Ó, volta pra lá, volta, volta, volta. Aqui, olha, tirou aquela pia marrom, tirou aquele espelho, colocou uma pedrinha de granito, que eu arrisco dizer que é uma sobrinha, um pouco de revestimento pastilhado, um espelho reto, bisotado. O que é bisotado? Que ele tem essa dobrinha no finalzinho, assim, um desbastezinho, chama bisotê. Opa, essa é a transformação do banheiro da Gisele, então, que eu mostrei lá atrás. Parabéns, Gisele! Puts, Grila, que banheiro, hein? Você vê a alegria de estar na comunidade e compartilhar suas pequenas vitórias? Essa é uma grande vitória, né? Compartilhe com os amigos. A primeira de muitas, se Deus quiser. É, as minhas não estão prontas, estava com a casa parada, precisando de reforma, dividir a casa em duas, fazer kitnet. Ela não tinha dinheiro pra obra, então eu mesmo meti a mão na massa, literalmente coloquei piso, quebrei paredes. E vamos ver como ficou. Tadã, tadã, detalhezinho, charmezinho. Ó, olha o banheirinho. Campeão, né? Colocou ali aquele espelhinho. Esse espelhinho, você comprar na internet aí, é uns 50 pau. Tem ventilação, box, box bacana, blindex. A pia, ela tá canhadinha, né? Você vê o sifão aparecendo. Tem hoje várias dicas pra vocês comerem o sifão, viu? Tranquilo. Mas o espelho tá bacana. E a torneira tá bacana também. Lar, doce, lar, mais um capricho, uma almofadinha, uma mesinha de refeições, arrumadinha, sofazinho. Bora tocar o barco? Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro. Ah, essa cozinha aqui, ela tem uma história interessante, né? Você percebe que foi colocado um revestimento ali, que eu já usei esse revestimento ali, baratíssimo. E também nessa pia, ela colocou a cortininha. Não tá dando pra colocar aquela portinha de acrílico, nem comprar um gabinete. Vai na alvenaria mesmo. E ela ainda teve o cuidado de colocar uma torneira, que é um filtro, né? Pro inquilino chegar e já tomar uma água fresquinha. Olha o outro ângulo na foto. Olha o detalhe da cama, aproveitando um cantinho da divisão da casa. Um papelzinho de... Eu tô começando a lembrar, eu acho que eu fui lá. Eu acho que essa casa é lá em São Bernardo. Ah, é pra mim ir pro canal. Quando foi? Olha isso. Olha que cantinho aconchegante. Olha que primor. Parabéns. Adorei essa ideia da cama. Olha, uma máquina de costura aproveitada, como home office, num cantinho desse espaço da casa. Um gaveteiro das antigas, também revestido. E ali em cima fica, então, o cabineiro. Tá resolvido esse cantinho kitnet aí. Parabéns. Opa, com área de serviço. E o porta-chave campeão, mostrando que aqui também tem gente que faz as coisas com amor. Quer mais? Posso mostrar mais pra você? Deixa eu ver quem tá aqui agora. Ricardo Beltrán, sempre com a gente. Olha essas kitnets. Você vai analisando junto comigo, tá bom? Vou mostrando pra você. Olha só. Tem o caminho pra você chegar até as kitnets. E aí você olha a janela. Essa é aquela janelinha de ferro pintadinha de preto. É a mais baratinha que tem. Beleza? Beleza. Colocou moldura na porta e na janela. E olha que essa moldura foi feita ali no lugar. Chá piscou, né? Fez uma texturinha. Já tá feita a fachadinha da kitnet. Quer conhecer por dentro? Ó, botou gramado, gramou, pintou muro. Entrando, a gente imagina que a gente abriu essa porta, olhou à esquerda. E ali um grande sofá já de frente. Olha, tem Wi-Fi, olha, tem internet já ligada. Já de frente pra uma bancada de refeições, que dá acesso a uma cozinha bem bacana. Também com cooktop. Cooktop, ó, tô vendo até o adesivo do cooktop novinho. O cooktop bem bacana, né? De duas bocas só. Uma pia de granito de 1,20m. Com uma torneira de bica alta. Um convite, né? Ao lazer, à distração. Depois de um árduo dia de trabalho. E a gente percebe que tem uma porta de banheiro ali. E lá no fundo, você vê o prédio não está encostado na parede. Isso é muito importante. Ele ficou com uma área de recuo. Então é aquele momento que você tá conversando aqui duas pessoas. Você vai ali fora e respira ali aquele ar que tá entrando. Sente aquela luminosidade, né? Talvez dá pra colocar umas plantinhas. Sabe quando você pega uma garrafa pet, põe umas plantinhas, faz uma horta vertical naquela parede, né? Então você curte aquela parede ali. Sabe o que ela vai mostrar? Detalhe do quarto. Esse armáriozinho que você compra na internet aí por R$290,00, mais R$90,00 pra montar. E já resolveu. Tá movendo a cama. Detalhe do banheiro. Um nicho. Um nicho combinando com o gabinete de cozinha desses que você compra pela internet por R$190,00. Essa torneirinha, é isso que a gente fala, quando você vai construir, você não precisa investir em torneiras de R$300,00 pro banheiro. Você investe na torneira que tá ao seu alcance. E uma torneira dessa hoje, no Mercado Livre, tá na casa dos R$24,00. E dura 10 anos. Porque hoje o plástico, que a gente chama de PVC, tá muito resistente. E olha aí a dica pra você, né? E foi utilizado aí um revestimento misturado, né? Fez uma faixa bacana, imitando aquela pedra de São Tomé. Uma cana. Tudo no tom de marrom. Uma cama com luminosidade, convidando pra leitura, pro descanso. Banheiro também usando o mesmo tipo de revestimento de pedra São Tomé. E com nicho, né? Kitnet com nicho, agora tá na moda. Ah, olha esse quintalzinho. Um espaço ali pra lavar uma roupa, um tanque, colocar uma cadeirinha, né? Quem sabe até botar uma rede, descansar aí, descansar nesse lugar tão seu, né? Tão privativo. Tá aí as kitnetinhas bacanas. Olha, tá gostando das ideias que a gente tá compartilhando? Essa é a comunidade do Kitneteiro Raiz. São três anos de informação. Eu poderia rolar aqui eternamente. Letícia Caldeira. Dividimos um apartamento de três quartos. Estava alugado por R$ 1.850,00. Fora o condomínio. Foram duas visitas e nem terminamos ela toda. Já alugou por R$ 1.600,00 a primeira. Então, dividiu um apartamento que alugava por R$ 1.850,00 e transformados esse apartamento em duas kitnettes. Hoje, a renda é de R$ 3.200,00. Faz diferença pra você saltar de R$ 1.850,00. Qualquer situação que impeça ele de pagar, o que obriga ele a sair do imóvel, porque mudou de cidade, qualquer coisa, você vai ficar com zero de renda. Quando você divide esse risco, dilui o risco, você divide pra dois imóveis, um pode estar sem pagamento, mas o outro tá pagando. Um sai, enquanto não entra o outro, você apenas teve uma redução de 50%, mas você não foi a zero. Não vai a zero nunca. Quem é esse aqui? Me chamo Franco Costa, aluno da Turma Nova, moro em Edimburgo, na Escócia. Estamos repatriando brasileiros. Em breve estarei retornando ao Brasil. Conheci o viver de kitnettes através de um irmão e logo me apaixonei pela possibilidade. Então, me dispus a iniciar o projeto de 12 kitnettes em Cariacica, no Espírito Santo. Finalizei há 12 meses e hoje temos dois residenciais. Costa de Trento e Residencial Pegasus. São 12 kitnettes no total em 2023, mais um residencial. Vou mostrar aqui o residencial de 12 kitnettes, feita do zero, com energia solar instalada. E muita gratidão, sempre no coração. Não consegui saber a renda, mas vamos lá. Esse é o bonitão. Aê, garoto! Tá lá em Edimburgo, na Escócia. Linda entrada, linda paisagem, capricho na foto. Geladeirona que estava na família. Essa é grande, hein? Duas portas. Olha aí. Opa! Escada Caracol. Tô vendo ali o banheiro. Mais uma foto. Uma área de serviço no cantinho também. Aí, ó. Tanquezinho. Uma cama na parte de cima. Ele usou uma grande angular. Olha aí, parece a calçadão de Copacabana, esse acesso. Olha as canaletas todas recolhendo água da chuva. Tudo certinho. Não tá jogando enxurrada na rua. Que acesso bacana. Olha o detalhe do capricho da foto. Banheiro simples. Tá vendo? Ainda é uma pia com aquela base, aquele suporte. E tá tudo certo. Ó. Vai vendo. Nossa, que bacana. Aí ele pegou o terreno e fez prédios separados pra aumentar a circulação de ar. Parabéns pelo projeto, queridão. Lindo lugar. Olha que foto. Ele sabe fotografar como ninguém, hein? Ó. Grande angular pra gente ver tudo. Mesinha de refeições. Essa nós já vimos. Cariacica. E energia solar. Daqui de cima você vê o prédio dele todo. Muito lindo. Né? Já tá englobando aí um aluguel, pelo menos, que ele deveria tá deixando de receber. Ele ainda tá. Quando você põe sistema de energia solar, você está ainda vendendo energia solar pro seu inquilino. Porque você não precisa não cobrar energia. Você vende. Você não tá pagando nada. Mas você estabelece uma média. E se bobear, você... Ó. Você tá ficando aí. Não sei se tá gostando ou não. Mas eu já tô encerrando. Já deu meu tempo. Já mostrei bastante. Se você quiser que eu mostre outros projetos de alunos, escreva agora. Mostre sim. Mostra mais. Mostra sempre. Escreva qualquer coisa. Marcelo Oliveira. Tá difícil pra você o desafio de construir? Aí, ó. Ele tá construindo residencial. E é o mesmo, né? Então, quer ver, ó. Olha que gracinha. Ele carimbou o tijolo pra guardar na memória. Olha o terrenão dele. Aí você me pergunta se essas terrenas não cabem contra as kitnets. Olha aí o portão. Olha a base. Olha as primeiras paredes. Olha aí o trabalho já aparecendo com as vigas. Já chegando em ponto de cobertura. E muita gente que pergunta sobre técnica construtiva. Essa é a parte mais barata da obra. Levantar a parede. Tijolo. O pedreiro faz rapidinho. Você fica animadão. Olha a celebração, a alegria, a motivação. Parabéns. Aqui tá tudo documentado. Você imaginou? Esse aqui é o telejornal da Boa Notícia. Você só vê sucesso. Final. A construção. O Ronaldo Chanoel tá fazendo quatro kitnets em Caraguatatuba. Tá aqui, ó. Tá dando pra ver. Simples, simples, simples. É isso aí. Eu vou só mais uma, tá bom? Última. Pra gente deixar o seu momento bem especial. Rodrigo Araújo. Uma foto detalhada de um banheiro. O pessoal aplaudindo. Em tempos de cabras magras. Eram vacas. Mas apertou muito. Acabei fazendo as minhas camas de casal por 120. Olha aí. Caramba. Ele pegou, acho que um pallet, alguma coisa. Você tá vendo? As ideias. Usou o USB. Eu já fiz cama de casal de tábua de obra. E ele aqui também fez o estradinho dele lá, ó. Se virou. Tá aí, ó. Invenizou o USB, colocou e enfeitou. Sucesso. Aplausos. Adorei. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo do viver de kitnet. De assalariados a donos de kitnets e o comércio. Olha aí. Voltamos a construir depois de seis meses. Pessoal comemorando, celebrando. Cadê a crise, galera? Só um dando força pro outro. Último. Luiz Silva. Que que é isso, Luiz Silva? O que que é isso, Luiz Silva? Meu Deus, que prédio bacana. Olha aí embaixo, é uma história. Em cima, um corredor com detalhes que fazem desse corredor algo que conta uma história diferente. E a arquitetura gosta muito dessa história de volume. Se você olhar lá na parte de cima, o alinhamento, ele tem umas diferencinhas, um padrãozinho de cor diferenciado pra contar uma história, pra não ser um quadradão. Então, quando você for fazer seu projeto de kitnet, converse com o seu arquiteto. Ele fala assim, vamos fazer alguma coisa meio com volume. Seus arquitetos adoram. É verdade. Eles amam. Olha aí que gracinha. São lofts. Ou seja, o que que ele fez nesse prédio? Embaixo, pra quem não gosta de subir escada, é terra. Com certeza a cama tá no mesmo nível. Não sei se ele colocou foto aqui. Quando você sobe pro segundo pavimento, você já tem a habilidade de subir escada. Você não tá com o joelho nem nada doendo. E dentro do apartamento, então, você vai encarar uma escada sem problema aí, ó. Esse é uma postagem de uma foto só. E tá tudo bem. Gostou? Legal? Quer mais? Quer menos? Você que sabe. Você manda aqui no nosso canal. Se você acha que você precisa treinar para ser empreendedor e viver de aluguel, fale com a gente. Manda mensagem. Aqui na descrição tem vários links importantes pra que você pudesse, possa se conectar mais com a família viver de kitnet. A gente quer que você viva de aluguel, que você seja uma pessoa que constrói, uma pessoa que tem prosperidade e que todo dia está animado com um propósito, que é ter tempo pra você e pra sua família. Eu vou encerrando por aqui. Você acabou de ver o nosso mundo, o nosso mundo privado, secreto. Pessoas que acordam todo dia animadas, motivadas, estão vivendo de aluguel. Viver de aluguel é ter tempo livre. Tempo livre, por exemplo, eu busco minha filha na escola e levo todo dia. Isso pra mim não tem preço. Posso viajar no meio da semana? Posso. Posso não sair de casa um dia da semana? Posso esticar o meu final de semana? Tudo isso está ao meu alcance, porque eu batalhei muitos anos pra chegar nas minhas 60 kitnets. E as pessoas, depois que fazem 4, 8, elas querem mais e mais e mais, porque elas entenderam que é possível viver de renda. E se você entende que esse é o momento pra você, cola com a gente, entra pra nossa família. Pra entrar na nossa família, você precisa não só acompanhar esses conteúdos, mas também aceitar ser treinado para o sucesso. Eu tenho vários treinamentos. Eu posso treinar você. Se você quiser clicar na lista de espera, ela está aqui na descrição. Quando você clica na lista de espera, você cai na prioridade das informações e passa a ser informado sobre tudo que vai acontecer em termos de treinamento. Venha para a nossa comunidade do Kitneteiro Raiz, aprender a alugar com o sucesso seus imóveis e comemorar com os seus, aqueles que estão na mesma vibe que você, cada pequena vitória. É isso que eu desejo. Sucesso e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!